é estrada alucinante apresenta mais um vídeo pra você aqui pelo youtube pessoal vamos dar início a mais um vídeo aqui no canal estrada alucinante pessoal dá uma olhada ó é só o emblema tá pessoal ó dmw é só o emblema só esse carro que é um corcinha eu não sei o ano deve ser 90 alguma coisa 2000 por aí ó dá uma olhada vou dar uma volta aqui só esse carro foi projetado para puxar coco ó dá uma olhada onde é que eu tô ao sítio maravilhoso que eu tô eu fiz uns vídeos aqui pessoal de muitas relíquias muita coisa guardada que ele tem eu tô aqui nesse sítio ó você que é do canal estrada alucinante quiser ver o sítio ou quiser ver esse sítio aqui no vídeo dá uma visitada no canal voltando ao passado que eu fiz aqui uns vídeos bacana aqui mostrando as relíquias que ele tem aqui e para o canal estrada alucinante eu vou filmar esse carro aqui ó dá uma olhada ele foi projetado aqui para ele puxar coco aqui no sítio ó dá uma olhada negócio aqui ele lota de coco ele cortou o corcinha cortou aqui ó tá vendo ó ele cortou para poder encher de coco para facilitar a vida dele aqui puxa e facilitar o transporte né galera ó ó aí ó que projeto bacana que ele fez galera o retrovisorzinho lá de moto moto acho que é de moto né e aí ó e o pau cá foi galera lota de coco isso aqui ó que legal cara o projeto dele cortou o corcinha ó tá vendo e para puxar coco vamos ver aí ver como é que ficou pessoal ó é o brasileiro vou falar eu falo que o brasileiro tem que ser estudado pela nasa vocês acham ruim a gente que que legal esse carro ficou pessoal é a pessoa você sentado aqui lotado de coco tá vendo ele lota de coco isso aqui ó que é que eles vende pessoal é que o sítio aqui vende coco é a renda deles aqui é muito é coco também tá e tem outro ali só quero filmar outro carrinho para vocês ali ele tem um fiat em 147 bem antiguinho também só que nada tá à venda viu pessoal ele não vende não tá deixou ali esse aqui é o corcinha que ele cortou para puxar coco bacana né fica aqui na garagem que não pode tocar sereno no teto deixa eu filmar aqui um fiat em 147 agora eu não vou saber falar o ano desse fiat aí pessoal ó fiat em testa de touro e esse tá sem o motor ó ó que bacana pessoal um tá aqui com os freio a disco aqui ó freio aqui como é que é ó freio a disco ó e tem uns negócio aqui dentro e pelo jeito faz tempo que esse fiat tá tá aqui hein galera ó que legal hein fiat em 147 pessoal ó ó aí ó tá aqui ó fiat 147 l é muito l muito l bom ó e olha essas lanterna galera ó ó bonitinha essa lanterna lanterna originalzinha viu galera ó tá aqui com a lanterna originalzinha ó umas duas ela ó o para-choque e será que ele não vem desse aqui não e nada né pessoal se alguém se interessar em querer restaurar esse filhete deixa nos comentários aí que eu volto aqui e pergunto pra ele se ele não vende vamos ver se ele abre mas também não vai abrir não abriu aí ó olha aí cara abriu aí pessoal ó marca 160 tá cheio de coisa aqui dentro ó acho que é tralha deles trabalhar aí né e não dá para mostrar muito e aí tem um fiatinho desse aqui ó tudo originalzinho ó ó ó e 76 será é aí pessoal 76 o fiatinho ó e é só opa para abrir aqui e olha rapaz e ela tá bom de lá tudo danado ó e que o cara não tá podre não ele só tá aqui se negociou na lata aí ó ó ó ó o o efei ó como é que a lata dele tá bonita por dentro aqui ó Rapaz, esse aqui é fácil pra restaurar, hein O parabrisa tá aqui, tem um parabrisa, mas não é dele, não Não é dele, esse é o Fiat também, mas não é dele, não Tem outro azulzinho, ó Ele tem aqui? Neto dele ali Ah, o azulzinho eu vi É, o carro, isso, é, eu vi Eu filmei esse carrinho dele, acho que lá não encontra Esse aqui o senhor não vende não, né, seu Deolinda? O senhor não vende, não? O senhor não vende esse aqui? Não, é do meu mestre Ah, então, mas será que ele não vende pra nego restaurar? Não, rapaz, tem que conversar com ele, mas não vende não, hein Ele é 76? Ah, meu, não sei Acho que é 79, hein 79? Olha, ele tá carlantelinho originalzinho, cara, olha É tudo, tudo o feitivo dele é o 79, né Ah, então ele vai ser, acho que é 79 Rapaz, mas a lataria dele tá intacta, não tem feio, não tem podre É, tudo, ó Não tem podre na lataria do bichinho, não, ó Eu vou ver se o seu, é neto do senhor? É o neto Vou ver o que ele, se ele deixa eu filmar o Fiatim Eu acho que eu filmei ele no encontro de carro, uma vez aqui em Colorado Filmei o encontro de carro lá em Colorado, eu filmei Aquele azul, né? O azulzinho Ah, esse aqui é só ferrujo, pessoal, ó Parece que ele já tentou mexer pra restaurar esse carro Nossa, é com a borrachinha Aí, ó Aí, galera, não tá, não tá, ele tá enferrujadão Podre, podre Se tiver, muito pouco Aí, ó Mas eu acho que ele não vende, não, pessoal Aqui, ó, farolzinho aqui, ó Originalzinho, ó Aí, ó Sebié Farol e o Sebié também, aí, ó Todo originalzinho o farol Gobina Pena que tá sem o motorzinho, cara Será que o motorzinho desse aqui tá no azulzinho? Vai saber, hein? Ó Bichinho Desmanchou Aí, galera, ó Olha pra você ver, pessoal Ele não tá podre, viu, ó Ele tá aqui debaixo da árvore, mas não tá podre, não, ó Pode ver Ó, não tem nada podre nesse carro, ó Ele tá fácil Pra ser restaurado, ó Tá vendo? Às vezes o cara fala Ah, esse aí Mas não tem podre aqui, não, galera O ruim do carro pra você restaurar é se tiver podre, né? Mas não tendo podre Tem uma praqueta aqui, ó Não vai dar pra mim ver direito Vai, ó Vamos ver Também não tem Aqui acho que não marca, Ana Aí não marca Tá uma praqueta aí É como um sacinho É Pena, né, cara? Bonitinho, bichinho Tem uma carroceriona aqui também, pessoal Carroceria de ferro Aqui, pelo menos Aqui, ó Gigante que é ferro Tá aí apodrecendo Que dó, né, cara? Ia cumprir, dona, bicha Bom, pessoal É isso aí Se for mais um vídeo pro canal aí O que que ele tem de antigo? Lá tá batido Tem dois batidos lá, ó Ele é mais novo Aquele batido é mais novo O outro acho que é um Fiatim também É um prêmio, não sei E ele tem mais umas coisas antigas aqui, pessoal Ó Tem o carrinho Corso ali Como eu mostrei pra vocês Que ele utilizou pra poder Puxar a coca aqui no sítio, né? E tem esse barracão aqui Não sei o que tem muito antigo aqui Vou dar uma olhadinha aqui Se você gostou do carrinho do Corsinha Deixa nos comentários aí A carretinha É uma carretinha pra puxar a coca, ó Balcão dos barques Balcão antigo, ó Tem umas coisinhas antigas aqui também, ó Aqui, aquela Freezer, né? Aqueles Freezer, negócio de carne, não sei Geladeira antiga, ó Outro freezer aqui Tem mais algumas coisinhas antigas, ó Cara, eu amo um lugar desse, gente do céu Como eu gosto Voltar ao passado No lugar desse Rapaz, ele tem um monte de engenho, cara Fazer cana, fazer garapa Outro aqui, ó Um engenho desse aqui Ele vai querer uns 8 contos 5 mil num engenho desse aqui Ele falou que o pequenininho tem uns 3 contos Uma morsa Ó Uma morsa Bacana, cara Eu gosto Gosto, gosto Gosto, gosto muito No lugar desse Que legal Bom, pessoal É isso aí Esse foi mais um vídeo Aqui pro canal Estrada Alucinante Eu queria mostrar ali O corcinho pra vocês, né? Que é aquele ali que ele projetou Pra puxar coco Né? E o Fiatin 147 lá, ó Tá? Fiatin 147 E eu quero agradecer A todos vocês aí Mais uma vez Obrigado Fica com Deus aí E dá uma olhada, pessoal Olha que paraíso Isso aqui, ó É ou não é? Um paraíso Olha o tamanho desse aqui Esse aqui acho que é Jatobá Jequitibá, não sei Não pede Jatobá Eu creio que seja Jatobá Mas é isso aí, pessoal Um abraço Fica com Deus Tudo que é de bom E até um próximo vídeo aí Se Deus assim nos permitir Valeu Fui